Não desista do seu propósito de 40 dias de oração. O inimigo, ele traz o cansaço, o desânimo, e se você parou, volte. E se você não parou, continue. Antes de eu vir aqui gravar uma mensagem, saiba que o meu coração, ele clama pela vida de cada um. Então, você não está só. Explicação de Jó 15. Ele faz, ele volta a falar ao amigo de Jó. Então, imagina Jó com úlceras abertas no corpo todo, sofrendo, e o amigo dele enviando lições de morais. Ele faz, ele disse coisas que faziam sentido no capítulo 15, mas ele estava dizendo aquilo para a pessoa errada. Quantas vezes nós somos assim? Medimos as pessoas com a nossa régua, julgamos e achamos que estamos abafando, sendo que a realidade é outra. Ali, nem Jó e nem os seus amigos sabiam do que estava acontecendo no reino espiritual. Então, eles tiravam conclusões erradas, medindo tudo com a régua deles. Por isso, meus amigos, é importante a oração sem cessar. É importante a busca em Deus. É importante a gente pedir proteção de Deus todos os dias. E saber quem é você em Deus. Para que pessoas como ele faz, não te manipule. Tenha a sua identidade estabelecida em Deus. Saiba quem você é em Deus. E Jó, ele sabia disso. Por isso que ele ficava bravo quando ele faz e os outros amigos julgavam ele. Já no 16, Jó nos ensina sobre empatia. É de nós nos colocarmos no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Imagina aquela pessoa que você tanto julga, que você tanto fala dela. Se você pudesse passar um dia na pele daquela pessoa, talvez a sua régua de medidas seria outra. E também nesse capítulo, Jó continua achando que Deus estava punindo ele. Sendo que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que não era a mão de Deus que estava tocando em Jó. Era a mão do inimigo. A mão de Deus estava protegendo Jó. Percebe que nós, seres humanos, não sabemos de nada do que acontece no reino espiritual. A gente julga e pronto. E acha que a gente tem toda a razão, né? E culpamos Deus de tudo. Esquecendo que nós temos um inimigo que luta todos os dias para tirar a nossa fé. Já no capítulo 17, a explicação é... Sabe aquela versão, aquele ditado popular que fala assim... Você é amigo da onça? Eu não sei se você sabe de onde começou isso, mas eu vou te contar. Amigo da onça eram dois amigos conversando e um amigo fala assim... Imagina você numa floresta e uma onça quer te comer. O que você faz? O amigo fala assim... Eu pego um pau e bato na onça. Aí o outro amigo fala... Mas não tem pau. Então o outro amigo fala... Então eu subo numa árvore. Ah, mas não vai ter árvore para você subir não. Aí o amigo fala... Então eu vou sair correndo da onça. E o outro amigo vira para ele e fala assim... As suas pernas vão travar. Não vai dar para você correr. A onça vai te comer. Aí esse amigo vira para ele e fala assim... Ué, peraí... Você é meu amigo ou você é o amigo da onça? Então gente... Percebe que o quanto a gente pode ser amigo de verdade... Ou o quanto a gente pode ser um amigo da onça. Jó, ele percebe que os seus amigos estavam se afastando. Julgando ele e abandonando ele. Jó perdeu toda a esperança. E ninguém ali do grupo de amizade dele ajudou ele a ter esperança de novo. Eu espero do fundo da minha alma que você hoje, assim como eu, sejamos amigos de alguém. Faça algo por algum amigo, por uma pessoa da sua família. Faça algo por um vizinho seu. Vamos deixar esse mundo cada vez melhor. Já na explicação de Jó 18, Bildad fala coisas corretas. Porém, para a pessoa errada, Jó não merecia ouvir aquilo. Ali, ele nos ensina que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se hoje você está no fundo do poço, pare de cavar para você ir mais longe. Olhe para o alto de onde vem o seu socorro. Ouça a voz de Deus e se coloca diante dele. Porque vai valer a pena. Deus te abençoe. E aí Vamos lá.